Mês das Crianças Super Maia. Grandes ofertas. Com preços pequenininhos. Confira! Nesta terça, coxão mole R$ 19,90. Coxão duro ou patinho R$ 17,98. Liquiça de frango Aurora R$ 9,98. Coxinha da Asa Sadia Zip R$ 9,89. Peixe em mapará R$ 8,99. Presunto cozido Sadia R$ 19,90. Leite Piracanjuba R$ 2,69. Mês das Crianças Super Maia.